Olha só, vão ser conhecidas amanhã as empresas interessadas em concluir a construção de duas barragens às margens dos rios Jaguari e Camanducaia no Circuito das Águas. Com uma área equivalente a 980 campos de futebol, as duas barragens que ficam nos municípios de Pedreira e Amparo prometem levar segurança hídrica para 5 milhões e meio de pessoas em 27 municípios paulistas. A construção, que teve início em 2018, foi suspensa várias vezes, após uma série de problemas com falta de verbas, embargos e atrasos de execução por parte das empresas contratadas. Em novembro do ano passado, o Departamento de Águas e Energia Elétrica lançou os editais de licitação para a contratação de novas empresas. Nesta segunda-feira, terminou o prazo para o envio das propostas. Os envelopes serão abertos nesta terça-feira em uma cerimônia em São Paulo. A escolha da empresa vencedora deve levar cerca de 90 dias e envolve, além do menor preço, validação das informações e análise de documentos. A construção deve durar dois anos, com investimento de 976 milhões de reais, que conta com o financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina. Além das represas, está prevista a construção de um novo sistema de bombeamento capaz de aumentar a oferta de água a municípios mais distantes. Esses dois empreendimentos são muito importantes, não só para a região do PCJ, que é uma região muito importante dentro do estado de São Paulo, mas também para toda São Paulo, porque é uma região que necessita de uma segurança hídrica maior, por todo o desenvolvimento econômico que essa região tem, mas ela também ajuda no todo do abastecimento do estado de São Paulo. Música Música